Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz em poder estar mais uma sexta-feira aqui conversando com você. E você, você está bem? Como é que foi a sua semana? Compartilhe comigo, escreve aqui nos comentários como tem sido sua experiência Ao estudar o livro do Daniel, você já tinha estudado esse livro antes? Você tem encontrado motivos de mudanças de vida? Escreve aqui para mim, escreve aqui nos comentários, eu prometo que eu vou responder para você, eu vou ler Porque eu quero fazer parte da sua vida assim como você tem feito parte da minha vida Está bem? Está combinado? E para você que de repente está assistindo pela primeira vez, recebeu o link da lição pelo WhatsApp Ou recebeu por outro meio, é um prazer receber você, é um prazer conhecer você Eu lhe agradeço pela confiança em trocarmos essas informações, está bem? E eu já aproveito para te fazer um pedido Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba toda semana esse conteúdo fresquinho aí No seu smartphone, no seu computador, está bem? E eu tenho mais um pedido, na verdade é um conselho Toda segunda e quarta-feira, para você começar bem o seu dia Nós temos os Minutos de Esperança com o Pastor Elias Brenha Assista! São poucos minutinhos que vão iniciar inspirando o seu dia Para que você tenha bons pensamentos durante o dia E afaste o maligno da sua mente, do seu coração Está bem? Nós vamos estudar então hoje a lição número 7 Que se refere ao capítulo 6 do livro de Daniel Recomendo que se for necessário você para o vídeo, corre, pega a sua lição, pega a Bíblia Pega um marca-texto, pega uma caneta, um lápis, uma borracha, uma régua E acompanha para que você marque tudo isso Tá certo? Então feche seus olhos Vamos juntos orar ao Senhor Grande Deus Iremos agora recapitular a lição da Escola Sabatina No capítulo 6 do livro de Daniel Pedimos que a Tua mão, Senhor Guie a nossa mente, o Teu Santo Espírito, Senhor Abra os nossos olhos Para que possamos guardar, agregar os conhecimentos E praticar Perdoa, Senhor, os nossos pecados E abençoe esse amigo e essa amiga que acompanha Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Muito bem, vamos lá Capítulo 6 do livro de Daniel Algumas informações importantes O capítulo 6 tem uma ligação direta Com o finalzinho do capítulo 5 Você quer ver só? Acompanha comigo aí Pareceu bem a Dario Constituir sobre o reino A cento e vinte sátrapas Que estivessem por todo o reino E sobre eles, três presidentes Dos quais Daniel era um Aos quais estes sátrapas Descem conta Para que o rei não sofresse dano Algumas informações importantes O capítulo 6 Tem um paralelo muito direto Com o capítulo 3 Você sabia disso? E nós encontramos isso pelas palavras Que mais são repetidas no capítulo 6 Entre elas nós temos Entre elas nós temos Levantar Nós temos Acusar Apresentar-se Nós temos Decreto Temos rei Daniel Reino Oração Leão E esconderijo Palavras estas Que nós encontramos Suas repetições Além dentro do próprio texto E do próprio livro em geral Mas fazendo uma conexão Com o capítulo 3 Ok Ela já começa com uma conexão Muito forte Quando nós vamos aí para Praticamente aí o primeiro verbo Do verso 1 do capítulo 6 Constituir Em sua palavra original Pode ser também Usada Traduzida como Levantar Que liga mais ainda Ao capítulo 3 Que começa dizendo Que Nabucodonosor Levantou uma estátua Então se o paralelo É tão direto assim O que aconteceu no capítulo 3 Precisa estar um pouco Fresco a nossa mente Então para você Que é professor Da escola sabatina Ou para você Que é um estudioso Da palavra de Deus É importante você Reler o capítulo 3 Pegando suas lições E aplicações E trazendo como Um pano de fundo Para o capítulo 6 Ok Então se nós Voltarmos um pouquinho Usando nossa memória Para o capítulo 3 Nós temos A questão da estátua Sendo levantada A provação Que os três Hebreus passaram Nós temos Os invejosos Que estavam acusando Os três Pelo poder E pela posição Que tinham Nós temos Esses três Sendo acusados E levados Para um momento De opressão Dor Tristeza E quando nós Vamos para o capítulo 6 Nós encontramos A mesma coisa E eu gostaria Que você tivesse Essa conexão Principalmente Porque quando Estudamos o capítulo 3 Daniel Você se lembra Que comentei Que Daniel Daniel não estava Daniel não estava presente Daniel não estava presente Estavam só os três O motivo pelo qual Não estava presente Nós não sabemos Mas o que entendemos No capítulo 6 É que Daniel Vai passar Por praticamente A mesma Provação Só que sozinho Sem os três amigos Tá bem Então guarde Esses paralelos Que eles são importantes Outro ponto Também importante Para você anotar Aí no cabeçal Da sua lição Para você anotar Na sua bíblia Tá bom O ano que acontece Os relatos Do capítulo 6 Que é o último capítulo Em questão histórica Do livro de Daniel É o ano 539 Tá certo Esse é o ano Que acontece Muito bem Este Dario Que é citado aqui Segundo Jacques Ducan Autor do livro Os segredos de Daniel Ele é Nada mais Nada menos Que Gobrias Sim Ele é um rei medo Ele tinha 62 anos Quando isso aconteceu Ele se uniu Ao rei Ciro Ciro Do qual iremos falar No capítulo 7 Tá bem Ele tinha 62 anos E segundo As crônicas Do império Medo-Persa Ele morre Um ano e três meses Depois da conquista Da Babilônia Ok Outro ponto importante Que eu quero chamar A sua atenção É referente A Daniel E Daniel No período Do rei Nabucodonosor Ele era o conselheiro No final do capítulo 5 Ele recebe Ele ganha Todos os ornamentos Que o rei Belsazar Tinha oferecido Para quem Interpretasse A escrita na parede A escrita na parede Você tá lembrado Eu espero que você Se lembre disso O rei oferece Daniel inicialmente Ficou assim Eu não quero Fique pra vocês Dê pra outra pessoa Mas no final do capítulo A partir ali Do verso 29 e 30 Vai dizer que Daniel É vestido É ornamentado Com esses Esses Ornamentos De um rei Ele é o terceiro No poder Ele é o Corregente De Belsazar E quando Dario Invade Ele encontra Lá Daniel Sendo ele O terceiro No reino Belsazar Foi morto Mas Daniel Não E agora Dario está Organizando O reino Conquistado E você percebe Que Daniel Continua lá Continua na Posição de Confiança E Daniel Não só está Na posição de Confiança Mas Dario Tem o interesse De colocá-lo Como primeiro Ministro No reino Que ele Organiza Que ele comanda Sabe Daniel era um homem Espetacular Daniel Não se vendia Daniel É o bom Exemplo De um cristão Nos últimos dias Da história Dessa terra Nos nossos dias Porque Daniel Não era um homem Que se vendia Pelo momento Ou pela pessoa A qual Ele dava satisfações Sempre que Tem uma sucessão De reinos O rei Que assume Costume Costuma Eliminar Todos aqueles Que eram Conselheiros Do antigo rei Para colocar Os seus De confiança Mas nós não Encontramos Isso acontecendo Aqui Porque Daniel Era um homem Que tinha Um espírito Excelente Daniel O exemplo De um cristão Que é fiel Ao seu Deus E ao trabalho Independente De para Para quem Ele trabalha E nós Encontramos Aqui no capítulo 3 Que Dario Queria fazer dele O primeiro Dario Queria fazer dele O primeiro Isso deve ter Alimentado Despertado A inveja Dos outros Conselheiros Ao ponto De procurarem Segundo Verso 4 Alguma Coisa Contra Daniel Nos assuntos Do reino E eu coloquei Aqui Eu destaquei No meu A questão De nos assuntos Do reino Sabe por quê? Porque aqui Não está falando Simplesmente Da pessoa De Daniel Está falando Do profissional Daniel Inicialmente Fala do Profissional Daniel Daniel Era um profissional Que não pisava Na bola Em nada Responsável E eu quero Falar para você Amigo Que trabalha Para alguém Daniel É um exemplo Do que nós Deveríamos ser Nós como cristãos Não devemos Ser um peso Na empresa Que trabalhamos Nós não devemos Ser um problema Ao invés disso Nós deveríamos Ser uma solução Uma solução Para os problemas Do lugar Onde nós Trabalhamos E eu falo isso Para você Amiga Para você Amigo Pense nisso Se você Leva o nome De cristão Se você Diz que é um cristão Aí no seu trabalho Você deve ser luz E não trevas Você deve ser O resultado Você deve ser Uma benção Você deve ser Uma solução E não um problema Não um empecilho Não um atrapalho Pensa nisso com carinho Tá bem? Tem um detalhezinho Que eu deixei passar E eu quero trazer para você agora É que o nome Dario Significa Aquele que segura O cetro Provavelmente Esse seja O nome De sua posição Assim como Faraó Entende? Assim como Candace Que não é o nome Mas é o título Um título Uma posição Pois Como Comentei no início Segundo Jacques Ducan O seu nome O nome de Dario Seria Gobrias Tá bem? Mas eu queria trazer Mais esse adendo Para você anotar Enriquecer O seu estudo Então o texto O capítulo 6 Vai dizer no verso 4 Que Daniel Não é encontrado Nele nada Nada para ser Condenado em seu trabalho Então vai dizer Que eles dizem Uns para os outros Aí a partir do verso 5 Nunca acharemos Ocasião alguma Para acusar esse Daniel Se não em sua Adoração Na lei do seu Deus Uau Agora que nós Encontramos Aqui no texto Que eles não Encontraram Um motivo Para acusar Daniel Em seu trabalho Nós percebemos Que eles vão Para a parte Agora Da religião De Daniel E um ponto Importante É que a única Forma De acharem Algo Contra Daniel É trazendo Algo que Ofenda A fé De Daniel Interessante Isso Vai dizer Que eles Então Chamam Todos os seus Companheiros Os invejosos Chamam E como era uma reunião Daniel deveria ser convidado Mas não foi E eles agora vão trabalhar Em um ponto Vulnerável Daqueles que tem Uma posição De autoridade De poder E eu quero falar Agora olhando Nos seus olhos Você que tem Uma posição De poder Você que é um Gerente Você que é um Líder Você que é um Diretor De uma empresa Você que é o líder De uma igreja Você que é um Pastor da sua comunidade Um padre Um presbítero Um bispo Sabe Estes homens Aqui Para conseguir Atingir O invejado Esses invejosos Para conseguir Atingir o invejado Trabalharam Com a vaidade Daquele que tem poder Você percebe Quanta maldade No coração E a capacidade De um invejoso Porque a intenção Deles aqui Ao fazer Esse decreto Que teria duração De 30 dias Para que ninguém Fizesse nenhuma Petição A nenhuma Outra divindade Ou ser A não ser o rei Não era com a intenção De agradar o rei Mas Agradando o rei Com palavras Agradáveis ao rei Eles conseguiram Atingir Alguém Que estava sendo Invejado A você meu amigo Que tem poder Preste muita atenção E se cuide Com as pessoas Que chegam Afagando demais O seu ego Elogiando demais Você Para aqueles Que tem uma posição De poder E de influência A tentação De achar Que está sendo Que as pessoas Gostam de você É muito grande Não Não são todos Que se Aproximam Das pessoas Que tem poder Que vem com sinceridade Infelizmente Isso me dói O coração Me dói muito Porque eu percebo Que muitas pessoas Se aproximam Daqueles que tem Poder de decisão Dos decisores Para alcançar Um objetivo Pessoal E não Um objetivo Que vai de encontro Com o plano Com a missão Com a intenção Da organização Cuidado meu amigo Penere bem Os elogios Que são Precedidos Por pedidos Analise bem Porque talvez Você não está sendo Um líder Você está sendo Um meio Você está sendo Uma ferramenta Para ser usada Para o mal De alguém Que é inocente Que é capaz E invejado Pela incapacidade De outros Daniel então Sofre isso Essa inveja Tudo porque Era um homem Centrado Com boas intenções E esforço Na sua adoração No seu trabalho E aqui nós temos O primeiro decreto Outra Outro paralelo Interessante Entre o capítulo 3 E o capítulo 6 É que o capítulo 3 Começa com um decreto E esse decreto é Se não adorarem A estátua que eu levantei Vocês vão morrer E o primeiro decreto Aqui no capítulo 6 É o seguinte Se vocês não buscarem A Daril Vocês vão morrer Você percebe Os paralelos Então anota aí E no final Ele também termina Com um decreto Ambos os capítulos Começam com um decreto E terminam No capítulo 3 O decreto é Se não adorar A estátua Morrem E o segundo decreto No capítulo 3 É Se não adorar O Deus dos três Hebreus Morrem Aqui no capítulo 6 O primeiro decreto é Se não adorar Daril Morrem E o segundo decreto E o segundo decreto Que está no fim Desse capítulo é Se não adorar O Deus Daniel Morrem Interessante Parece que eles estão Falando do mesmo cenário São paralelos interessantes Para você já ir anotando aí Na sua Bíblia Tá bem? Nós percebemos aqui Que Daril Ele não convoca Todos os seus Porque na verdade Pelo texto Estes homens Os invejosos Que são perigosos Eles trazem Essa proposta O rei nem consulta Ninguém Porque eles Inflam O ego do rei A vaidade Eu estou falando Com quem? Eu estou falando Com o invejoso Agora Você é invejoso? Meu amigo Não seja o invejoso Seja feliz Com o que Deus Tem te dado Não importa Se na sua empresa Se na sua casa Não importa se você É o segundo Terceiro Quarto Não importa O mais importante É que Deus Tem que ser o primeiro Em nossa vida E Ele É quem nos coloca Na posição Que Ele acredita Ser melhor Para nós Então não se preocupe Não seja um invejoso Seja grato a Deus Pelo que você tem Ok? Outro ponto É Às vezes é difícil Controlar nossos pensamentos E você pode sentir Inveja De outras pessoas Mas o pior Não é quando você Sente a inveja E luta contra ela O pior é quando você Sente a inveja E ataca o invejado Essa é a pior parte Daniel então Ele recebe a informação E o verso marcante Para mim no capítulo 6 É o verso 10 Porque Daniel Vamos ler juntos? Anota aí O verso 10 Daniel pois Quando soube Que o escrito Estava assinado Entrou em sua casa E em cima No quarto Onde havia janelas Abertas para Jerusalém Três vezes por dia Se punha de joelhos E orava Dava graças Diante do seu Deus Como costumava fazer Esse verso Para mim é marcante Daniel quando soube Quando soube Seu coração se estremeceu Daniel ele já tinha Esse costume de orar Mas essa oração Decidia era diferente Porque ele entendeu Que o problema Era com ele Daniel estava sendo Atacado No seu relacionamento Com o seu Deus Em suas orações E oração É um tema interessante Inclusive amanhã É o último dia Dos dez dias de oração Onde a igreja de Deus Passou dez dias orando E encerra então Nesse sábado Dia 15 de fevereiro Esse é um assunto importante Sabia? Tem um texto Do doutor Jacques Ducan Que ele vai dizer o seguinte Que quando a oração Se torna moda Devemos orar em secreto Mas quando Um rei Proclama Ser proibida Essa atitude Orar em secreto É dizer que o rei É mais poderoso Do que Deus Daniel aqui Tinha todos os motivos Para de repente Fechar as cortinas E orar Mas ele não fez isso Mesmo sabendo Que isso levaria a morte Era um risco De morte Mais um paralelo Com o capítulo 3 É que quando Toda aquela orquestra Era tocada Anunciando o momento Se ajoelhar Os três hebreus Não se ajoelharam E eles disseram De uma forma direta Para Nabucodonosor Nós não concordamos com isso Porque só adoramos Ao nosso Deus Aqui Quando Daniel Sabe que o escrito Foi assinado Abre as cortinas Abre as janelas E ora Uma oração Eu imagino Pedindo a Deus Força Para se manter Firme Pois Daniel Daniel já era um idoso Daniel está dizendo Ao rei Não importa A ameaça feita Isso não me impedirá De ter o meu relacionamento Com meu Deus Forte isso né E eu pergunto a você O que tem impedido você De ter o seu relacionamento Com Deus O que impede você Sabe hoje nós Perdemos nosso relacionamento Com Deus Nossos momentos com Deus Por muito pouco Eu não estou fazendo Uma apologia aqui Contra séries Nada disso Mas sabe Existem hoje Aplicativos De streaming Que eles estão tomando O nosso tempo De comunhão com Deus Sabe meu amigo O que eu estou te pedindo A fazer É algo que você deve escolher É uma sugestão minha Se o seu aplicativo Seja o Netflix Seja o Amazon Prime Seja qualquer outro Tem tomado mais tempo Do que o seu tempo Com Deus O meu conselho Como um pastor Para você É Cancele sua conta Se você não está sabendo Administrar seu tempo Com as redes sociais E com as séries E filmes E shows O meu conselho Para você Para a sua salvação É Cancele a sua conta Abandona isso Porque isso Não vai te levar Para o céu A sua oração Sua comunhão Com Deus Isso sim Levará você Aos lares celestiais Mas passar noites Inteiras Assistindo Contos inventados De cabeça De homens Não vão mudar Sua vida Ao contrário Vão tornar você Semelhante Ao que você assiste Quando a tentação Vier Faça como Daniel Se exponha Outro ponto Importante É que Esses momentos De oração Citados aqui Combinam Com os mesmos Períodos Ou o mesmo tempo No dia Em que os sacrifícios Eram feitos Daniel estava Em uma oração De intercessão Por sua própria vida Pois ele estava Preocupado Ele viu A Arapuca Sendo formada E estava Preocupado Com a própria vida A oração Aqui É uma questão De vida Ou morte Assim como No capítulo 3 Dobrar os joelhos Diante de uma estátua Era uma questão De vida Ou morte Assim como No capítulo 3 Os três Se colocam Em pé E dizem Nabucodonosor Não importa O que você vai fazer Se Deus quiser livrar Ele livra Se Ele não quiser Ele não livra Mas nós não vamos fazer Porque o nosso Deus É mais poderoso Do que isso Daniel faz a mesma coisa Daniel se coloca A orar Independente Da consequência Infelizmente Vivemos Numa geração De inconsequentes Pois nós deveríamos Começar nosso dia Buscando a Deus Mas preferimos Iniciar nosso dia Na correria No atraso Por poucas horas De sono Que tivemos Por muito tempo Assistindo séries E filmes Na parte da manhã Não temos mais vontade De buscar a Deus E achamos E achamos que a nossa vida Vai ser como O do que nós assistimos Não vai Não vai Porque na vida real Nós só temos Deus E o diabo E é você quem escolhe Quem vai guiar a sua vida Muito bem Daniel continua orando De repente Os invejosos Vão correndo até o rei E dizem assim Rei O senhor não assinou Um decreto lá Que quem não adorasse O senhor Quem não pedisse Somente ao senhor Seria jogado Na cova dos leões E eu imagino Dario em seu trono Inflado Inflado do seu ego Dizendo Sim Eu falei Pois é Tem um cara aí Que não atende E Dario com fúria Quem sabe Dá um soco No seu trono E diz Quem é E o verso 13 Vai dizer Então responderam E disseram ao rei Esse Daniel Que é dos exilados De Judá Não faz caso De ti Nem do interdito Que assinaste Antes Três vezes por dia Faça oração Uau Eu comentei isso E vou repetir A comunicação Tem um poder De apaziguar Ou de destruir A forma Com que Comunicamos Informações Podem Unir Ou desunir E aqui Quando Dario Ouviu isso Ele entendeu Que ele Foi apenas Um meio Dos invejosos Atingirem O invejado Pois no verso 14 Vai dizer Tendo O rei Ouvido Essas palavras Ficou Muito penalizado E determinou Consigo mesmo Livrar a Daniel E até o pôr do sol Se empenhou Para isso Quando Dario Entendeu Que ele Foi usado Manipulado Uma marionete Nas mãos Dos invejosos Ele tentou Livrar Daniel Sabe por quê? Porque ele Vinha em Daniel Alguém honesto Tem mais uma frase Marcante Que eu guardei Nos meus estudos Que diz o seguinte Anota aí A violência Infligida Aos Chamados Infiéis Nesse caso Refere-se a Daniel É Nada mais Do que O sintoma Do fracasso Dos perseguidores A violência Trazida Sobre Daniel Foi só uma demonstração Do fracasso Dos invejosos Assim como no capítulo 3 Quem entrega Quem dedura Os três hebreus São os próprios Companheiros De trabalho Aqui no livro Daniel Quem arma toda Arapuca São os seus amigos De trabalho E fazem isso Por inveja No livro Daniel São chamados Os três judeus Aqui Ele é chamado De exilado O paralelo É muito forte Entre os dois capítulos E vai dizer Que aqueles homens Quando viram que Dario Estava tentando Ajudar Daniel Eles foram Falar assim Rei O senhor não pode O senhor já assinou E essa lei É irrevogável Execute E o rei Acabou sendo Refém De uma decisão Depois de ter sido Inflado Seu ego O mais bonito Desse texto E já caminhamos Para o final Desse estudo É que o rei Ordena que Daniel seja trazido E lançado Na cova dos leões E Dario Faz uma pergunta Ou praticamente Ele abençoa Daniel Com uma esperança É como se Dario Olhasse para Daniel E o abençoasse E para você Que acompanha O canal Da igreja do Naspe Nós temos o costume De abençoar as pessoas E eu Convido você A abençoar A abençoa a sua esposa A abençoa o seu marido A abençoa os seus pais A abençoa os seus filhos A abençoa os seus amigos Dario aqui Acredita na benção de Deus E ele no final Do verso 16 Diz assim O teu Deus Daniel A quem tu continuamente serve Que ele te livre Dario tem uma esperança Uma esperança Que o Deus de Daniel O livrará Vai dizer que foi trazido Uma grande pedra É colocado um selo Sobre essa pedra E Daniel É jogado Na cova dos leões Assim como Os três hebreus São jogados Na fornalha ardente O que acontece Quando os três hebreus São jogados na fornalha Ah Uma manifestação Do divino Uma teofania Um quarto ser Aparece na fornalha E se o paralelo Tem sido tão forte Até agora Nós sabemos Que algo vai acontecer Uma manifestação de Deus Acontecerá Dentro da cova dos leões Sabe o que é interessante As crônicas Desse período histórico Vão nos dizer Que os leões Ficavam até 15 dias Sem serem alimentados E eles eram instigados A se tornar cada vez mais violentos Cutucados com pequenas varas Para deixá-los nervosos E quando o texto vai dizer Que Daniel É jogado lá A gente não tem Nenhum relato De atitude Desses leões Não há um rugido Não há uma manifestação Não há gritos De Daniel Pois assim como Os três hebreus Daniel está confiante Que ele está fazendo A coisa certa Eu pergunto a você O que você está disposto A fazer Pela coisa certa Pela vontade de Deus O que você está disposto A fazer O que você está disposto A fazer O texto vai continuar Dizendo que o rei Vai para os seus aposentos Ele fica triste Ele não quer música Ele não quer comer O rei jejua Durante toda uma noite E a história Vai nos informar Que a refeição Mais importante No período Da monarquia Era o jantar Mas aqui Dario se recusa A comer Ele não quer música Ele não quer festa Porque ele está de luto Ele está intercedendo Por aquele Que ele percebeu Ser um homem de Deus Que foi invejado E assim jogado Literalmente Na cova dos leões Diz que fugiu Seu sono De tão perturbado Que ele ficou Pela manhã Bem cedinho Ele é o primeiro A chegar E ele está lá Andando Na esperança De que Daniel Esteja vivo Pois ele mesmo Foi quem jogou A bênção sobre Daniel Dizendo a ele Que o seu Deus Te livre E ele chega lá Perguntando Daniel Daniel O teu Deus Te livrou Dos leões Isso não é maravilhoso Porque existe mais um paralelo Com o capítulo 3 Eu não sei se você se lembra disso Mas Nabucodonosor Quando vai falar com os três Diz assim Olha Quem é o Deus Que vai livrar vocês Das minhas mãos E aqui Nós encontramos Dario Um homem maduro Um homem que sabe O que quer Perguntando a Daniel Daniel O seu Deus Te livrou Sabe Deus Durante toda a história Ele é conhecido Como um Deus Que livra Esse Deus Pode livrar você também Esse Deus Pode livrar você Esse Deus Deus pode salvar você Confie nesse Deus Passe tempo com ele Como Daniel passava Como Dario passou Intercedendo por um amigo Então Daniel responde Ó rei Vive eternamente Há uma alegria Há um prazer Em saber Que aquele Que foi jogado Na cova dos leões Foi liberto E Daniel Ele até vai dizer assim Olha Deus enviou o seu anjo E fechou a boca Dos leões E Daniel Sai dali Vai dizer o texto bíblico Sem nenhum dano Assim como os três Hebreus Saíram da cova dos leões Sem nenhum dano Nós encontramos um rei Alegre Sua noite começou triste Seu dia começa alegre Porque ele foi liberto E a mesma alegria E a mesma alegria Que depois se mistura Com um desejo De vingança A respeito dos acusadores De Daniel Surge E o rei Manda que seja Jogado na cova dos leões Esses homens Invejosos Suas esposas Seus filhos Sabe Alguns livros De história Vamos dizer Livros de história Voltado A essa questão De Daniel Que esses homens Acusaram O rei De ter alimentado Os leões E por isso Os leões Não tinham se alimentado De Daniel Mas o interessante Disso É que O texto bíblico A partir do verso 24 Vai dizer Que quando eles Foram jogados Eles nem chegaram A tocar o chão Já tinham sido Despedaçados Pelos leões Que mesmo famintos Passaram uma noite Em jejum Na presença Do anjo de Deus Que fez companhia A Daniel Nós temos um Deus Que livra Nós temos um Deus Poderoso Que livra Ele pode livrar Você também Meu amigo Não importa A cova Que tem A cova de leões Que tem Que você tem Sido jogado E eu falo Para você Que tem sofrido Inveja E você percebe Que você perdeu Seus amigos Que você Não tem como Ficar falando Disso com a família Para não ser tomado De um coitadismo Mas percebe Que pelos dons Recebidos Pela sua Pelo seu foco Pela sua maneira De agir Tem gerado Invejosos Ao redor Ao redor de você E eles Tem feito De tudo Para puxar O seu tapete Para montar Uma arapuca Para te jogar Na cova dos leões Eu digo a você Se mantenha firme Não queira ser Como a multidão Seja como Deus tem Determinado No seu relacionamento Com ele E Deus não vai Envergonhar você Ao contrário Deus vai Livrar você De uma maneira Milagrosa Eu quero encerrar Então Com o último decreto O segundo decreto Desse capítulo Quando o rei Dario Vai dizer Olha eu faço um novo E esse novo É o seguinte O Deus de Daniel É o Deus verdadeiro É um Deus que livra E o verso 27 Vai dizer Ele livra E salva E os sinais E maravilhas No céu e na terra Foi ele Quem livrou Daniel Do poder Dos leões Leões na Bíblia Tem uma ideia De morte E isso nós Encontramos Em uma repetição Nos salmos Eu vou citar um E depois você pode Encontrar outros Essa citação Trazendo o leão Como a morte Ele está no salmo 22 Verso 13 Sabe Daniel Foi livre da morte Por um Deus Libertador Vai terminar o texto Dizendo que Daniel Prosperou No reinado De Dario E no reinado De Ciro O persa Essa informação É importante Para começarmos O capítulo 7 Mas eu quero Encerrar nosso estudo De hoje Do capítulo 6 Pedindo a você Tenha tempo De qualidade Com Deus Ore Quando as coisas Apertarem Ore Quando a dor Chegar Ore Quando a decepção Bater na sua porta Ore Mas também Quando estiver feliz Ore Passe tempo Orando Quando você for Promovido no trabalho Antes de comemorar Com qualquer pessoa Ore a Deus Agradeça Ele O Deus Que livra O Deus Que salva É o Deus Refletido No livro De Daniel Que Deus Livre você Dos invejosos E que se você É invejoso Que Deus Transforma a sua vida Se você É alguém De autoridade E poder Não deixe Que inflamem Que inflem O seu ego Seja uma pessoa Que entenda Que o domínio Dado a você Foi Deus Quem deu Meu desejo É que Deus Abençoe Sua vida Dirije Os seus passos E peço a você Que compartilhe Esse vídeo Em suas redes sociais Compartilhe com seus amigos Para que a bênção Chegue até eles também Eu quero encerrar E para isso Peço a você Que feche os olhos Para que possamos orar Grande Deus Pedimos a tua bênção A tua direção O teu auxílio Ajuda-nos a praticar Esse conhecimento E termos mais tempo De qualidade contigo Em nome de Jesus Amém Nos vemos Na próxima semana Até lá Tchau